Dentro de cada gota de chuva existe alguma impureza, uma pitada de sal, um cisco de fuligem ou um grão de argila, que é absolutamente crucial para a existência dessa gota de chuva. Na verdade, sem esses pedaços microscópicos de sujeira, não existiria chuva, já que o vapor da água não consegue se condensar por si próprio. O que é um pouco estranho, já que as moléculas de água se adoram, caso contrário, elas não se agarrariam umas às outras desse jeito. E no ar, as moléculas de água vaporizadas se esbarram e grudam o tempo todo. Mas elas também se separam o tempo todo, graças à energia do calor. Só quando o ar esfria o suficiente, também conhecido como ponto de orvalho, é que pequenos aglomerados de moléculas de água formam as gotas. Mas isso só acontece quando o aglomerado é grande o suficiente. Se for muito pequeno, a sua superfície é tão curvada que as moléculas do lado de fora não têm vizinhos o suficiente para se unir, o que as torna fáceis de quebrar essa corrente. Dessa maneira, o grupo como um todo tem mais chances de perder moléculas do que ganhar, mesmo abaixo do ponto de orvalho. O que significa que, até atingindo um certo tamanho crítico, esse agrupamento tem mais chances de encolher do que crescer. Infelizmente, esse tamanho crítico é de 150 milhões de moléculas. E enquanto existem milhões de conjuntos de 5 moléculas com o volume do tamanho de uma bola de golfe abaixo do ponto de orvalho, as probabilidades são de que apenas um desses irá dobrar de tamanho. E você precisaria de uma bola de golfe maior que 16 milhões de quilômetros para encontrar apenas um agrupamento de 50 moléculas. O que basicamente significa que aglomerados de moléculas de água nunca atingem um tamanho crítico de 150 milhões por conta própria. Por sorte, elas não precisam disso. Basta usar algum dos milhares pequenos pedaços de terra que flutuam pela nossa atmosfera para condensarem e crescerem até formarem uma gota de água em uma nuvem de chuva. E, no fim, são esses pequenos pedaços de terra cercados de água que tornam possível a vida no nosso grande e pequeno pedaço de terra cercado de água. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais!